Diretamente da cidade antiga, aqui em Bucaresti, começamos mais uma viagem E nesse vídeo você vai ver o que fazer em Bucaresti por 2 dias, bora aí! E esse aqui é o monastério construído em 1724 Nós vamos entrar lá dentro pra ver como que é E pro almoço eu peguei esse prato tradicional aqui da Romênia, bolenta, com carne de carneira A Romênia viveu uma atidura por mais de 20 anos E a pessoa portatista foi Nicolau Ceaucescu Que assumiu o poder em 1935 E implantou um regime que levou a Romênia a uma sensação de muita pobreza e miséria Depois de muitos anos de repressão, os romanos decidiram pôr fim a situação com protestos Em 1989, Nicolau e sua esposa decidiram fugir de Bucaresti Mas isso não durou muito e eles foram presos e julgados em início de morte por seu regime opressor E a morte deles foi passada ao vivo na TV Assim todos os romanos puderam ver Nicolau e sua esposa seriam fuzilados Isso marcou o fim do regime comunista na Romênia E aqui nessa mansão maravilhosa que o chefe do comunismo morou Aqui em Bucaresti, Nicolau E é assim que eu vou chegar no prédio mais pesado do mundo Esse é o Palácio do Parlamento com 4.10 milhões de toneladas E tem mais de 1.100 quartos lá dentro Custou 4 bilhões de dinheiro pra ser construído E é um lugar que você deve visitar se você vir pra Bucaresti Mas não é possível visitar, não é aberto pra turistas E é um lugar que você deve visitar E aí E aí Tchau.